Bom, gente, eu agora vou tentar explicar para vocês uma coisa que deve ser do interesse de muitos. Como que você descobre coisas em astronomia sendo um astronomador? Como que você descobre um cometa? Como que você descobre um asteroide, uma supernova? Ou seja lá do que for. Como que você pode participar do processo de descobrimento científico, de entendimento desse universo que a gente vive? Bom, eu vou tentar começar pelo Sistema Solar. Então, no Sistema Solar, a gente tem dois tipos de objetos que a gente, normalmente, historicamente, os astrônomos amadores participam de descobertas, que são asteroides e são cometas. Na realidade, essa questão dos asteroides ficou um pouco mais complexa mais recentemente, porque a gente observou o seguinte fenômeno. Quando você pega o Sistema Solar, você vê que o Sol está aqui, o Sol, aí você vê Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O que você observa é que esses planetas estão basicamente no mesmo plano. Isso sugere para a gente que eles surgiram através de um mesmo processo, tá certo? Todos eles ficam girando, né? Em cima do mesmo plano. Quando foi descoberto Plutão, foi descoberto que esse planeta tinha uma inclinação de óbita de 17 graus, mais ou menos, o que era muito grande. Então, desde o início, a gente suspeitava que o que quer que tenha feito Plutão surgir era um fenômeno diferente dos outros planetas. Há coisas de 10, um pouco mais, anos atrás, foram descobertos outros planetas do tamanho de Plutão a distâncias maiores, também com inclinações diferenciadas. A esses objetos a gente chama de objetos transnetunianos, TNO. Transnetunian Objects. Então, esses objetos, e que a gente inclusive chama agora Plutão de um TNO, e exatamente por isso é que ele teria sido tirado, o grau de planeta dele, não porque as pessoas gostem ou desgostem do nome, mas é porque, aparentemente, a origem dele surgiu de um fenômeno diferente dos planetas aqui. Ou seja, existe um fenômeno qualquer que fez com que esses TNOs surgissem, e isso não é exatamente igual aos planetas pela diferença na órbita. Então, nós temos, hoje em dia, três grupos de áreas onde você poderia tentar participar. Que seriam dos TNOs, que são esses planetóides, depois planetas anão, depois de Netuno. Você tem os asteroides, que estão entre Júpiter e Marte em geral. A gente acha que isso aí, provavelmente, foram os restos dessa fabricação de planetas aí. E você tem os cometas. Os cometas, a gente supõe que eles vêm de uma coisa chamada nuvem de Oorte. Então, você tem aqui Sol, e você tem aqui, por exemplo, Netuno. O último, né? O último planeta. Tá ok? Aqui fora, tem um lugar que a gente chama de nuvem de Oorte, onde estariam várias partículas de gelo e coisas assim, que de vez em quando, por fenômeno gravitacional, uma delas se desequilibra aqui e cai. Quando ela cai, ela faz assim, ó. E isso aí é um cometa. Então, se esse cometa passa próximo o suficiente de alguns planetas, a ponto de perturbar a órbita dele, ele pode se tornar um cometa periódico. Porque aí ele vai fazer, em vez da órbita ser uma parábola ou uma hipérbole, ele vai se tornar uma elipse. Então, ele vai ficar fazendo assim. E é tipo cometa de Halley, que volta a cada 76 anos. Bom, então, como que você descobre? Você precisa do quê? Você precisa de equipamento, você precisa de método, né, software e metodologia, e você precisa de sorte. Na realidade, a sorte, ela é fundamental. Porque todas as descobertas astronômicas, ou a maioria esmagadora, ela é feita por acaso. Ela não é feita porque o cara é inteligente, porque ele é esperto. Ela é feita por acaso. E é como um jogo da megacena. Obviamente que se você jogar 20 apostas do mesmo número, tá certo? Você vai ter uma eficiência menor do que se você botar 20 números diferentes. Então, você pode tentar jogar com a estatística, de tal forma que aumente a sua chance de que o acaso bata na sua porta. E é isso que a gente faz. Bom, então vamos falar agora de começar com asteroides. Eu queria, então, nesse ponto, falar de um colega, do Cristóvão Jaques, e do Pimentel, do Eduardo Pimentel, e outros colegas lá em Minas Gerais, que já tem uma história longa de trabalhar com essas áreas. E eles desenvolveram um projeto muito interessante, chamado Sonear, que vocês podem pegar na internet aí. E ele botou um telescópio de 45 centímetros de diâmetro, com um CCD no secundário, e ele faz buscas, toda noite que é possível, de Néos. Néos são asteroides que passam muito próximo da Terra. No caso, ele tem tido muito sucesso, descobriu alguns cometas, inclusive. Você pode até tirar uma fotografia de uns que dá pra ver na internet, que chama Jaques, o cometa, né? Então, isso é um trabalho de muita dedicação, que exige alguma capacidade financeira, porque o telescópio até não é muito caro, mas a montagem que ele tem é cara, é uma paramount, então é uma coisa cara. Então, e exige, obviamente, uma técnica, uma dedicação muito grande pra você gerar essas informações. Então, eu recomendo vocês de entrarem lá no site deles, acho que no Facebook tem alguma coisa pra vocês pegarem, porque é muito interessante, ele é um cara sensacional, todos eles são muito legais. Bom, então, como que você faria isso na sua casa? Mesmo com um telescópio pequeno, você pode fazer? Pode. É o seguinte, você pode fazer, você pode fazer com coisas muito baratas e coisas muito pequenas. Qual que é a chance? É menor. É lógico que um cara como o Cristóvão Jaques é um cara que joga cientificamente na Mega Sena com, vamos chamar assim, com apostas de, sei lá, 500 mil por mês. Você, se é um telescópio pequeno, seria o equivalente a jogar na Mega Sena com um jogo de 50 reais. Então, obviamente as suas chances são menores, mas é menor quanto. É difícil de dizer, porque esse fenômeno é meio... tem um quê de aleatório nisso aí, né? É basicamente aleatório. Então, pra vocês terem uma ideia, só o Cristóvão, pelo que eu sei, tem um programa no Hemisfério Sul que cobre abaixo de latitudes de 30 graus sul no céu. Todo mundo aqui no Brasil, desde o cara que está localizado lá em Belém até o sujeito que está localizado no Rio Grande do Sul, ele consegue ver essa parte do céu que no Hemisfério Norte o pessoal não consegue chegar com os telescópios. Então, esses surveys, que são basicamente realizados no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul não tem. Então, se vier um objeto rasante à terra vindo pelo sul, ele vai bater mesmo, porque só tem o Cristóvão Jacques vendo isso hoje, até onde eu sei. Bom, esses objetos, eles não vão ser muito grandes, porque se fossem grandes, a gente já teria descoberto há algum tempo atrás, por causa do brilho. Mas eles são pequenos, sei lá, tem 30 metros, 50 metros de tamanho, às vezes 100 metros ou até menos, tipo 10 metros. E esses objetos, eles são muito fracos, mas quando eles vão se aproximando da Terra, eles se tornam rapidamente brilhantes. Por isso que você pode, com um telescópio pequeno, dar uma sorte e pegar eles. Eles vão pegar, inclusive, pode pegar ele, inclusive, andando. Você consegue até ver, eu já vi algumas vezes, você olha no telescópio, o asteroide, e ele vai andando. Então, de tão próximo que ele está. Então, como que você faria isso? Para você descobrir asteroides ou cometas, você tem que ter se você for usar computadores, você vai ter que ter uma montagem, que você pode ter uma montagem barata dessas EQ5, né? A mais barata que tem no armazém do telescópio, acho que é R$3.500, a que tem Goutu, né? E que conecta no PC, né? Então, se você tem uma montagem dessa, e mesmo uma câmera T3i com uma lente de 100 milímetros, 200 milímetros, coisa assim, você já pode começar a tentar descobrir coisas. Qual é a chance? A chance pequena. Por quê? Porque você vai chegar a ter magnitude pouca, 14, 13, sei lá. A maioria desses asteroides hoje são descobertos com magnitude 19, 20. É por isso que o Cristóvão usa um telescópio de 45 centímetros. Ele já descobriu muitos asteroides e alguns cometas. Então, você vai para regiões, se você for no site do MPC, né? No site do MPC você tem inclusive ferramentas onde você pode verificar se um determinado objeto existe ou não naquela posição, se a gente já conhece. Então, como é que isso é feito na prática? Isso é feito assim. Você pega um computador, programa as áreas do céu que você quer varrer e ele tira fotografias à noite. Pá, 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 pá. No dia seguinte, ou 15 minutos depois, ou do jeito que você desenhar, você tira fotografia do mesmo lugar. Se tiver um cometa ou um asteroide, esse cara vai aparecer em outra posição, ele vai andar no céu, porque as estrelas não andam, eu estou muito longe. Elas andam, mas demora muito tempo para a gente ver, né? Então, o que acontece? Esse processo pode ser um processo visual ou pode ser um processo eletrônico. Você pode ter um programa de computador que cheque isso para você, ou pelo menos cheque os mais prováveis e você visualmente só cheque alguns casos. Isso aí você pode fazer sozinho em casa, com qualquer equipamento que tire fotografia do céu. Nem precisa ter o GoTour se você não quiser. Só que aí você vai ter que manualmente ir de um em um, vai ter que alinhar as fotografias e começa a ficar meio trabalhoso. Quais são os programas que fazem isso? São basicamente programas de captura, então você pode usar um Maxi Indeli que é muito caro, mas eu sei que tem... Eu acho que tinha um trial que você consegue pegar na internet, né? Bom, se virem aí, vocês sabem como é que resolve isso. Aí, o que acontece? Com esses programas de computador, você consegue não só tirar fotografias dos objetos, como no dia seguinte, uma sessão normal é essa. Você deixa o telescópio a noite inteira tirando fotografia, no dia seguinte você chega, está tudo no computador, você chega lá e começa a comparar as fotografias e ver se apareceu alguma coisa nova. Existem alguns programas que medem essas posições, mas isso é importante, porque para você reportar uma descoberta, para você reportar uma descoberta, eu aconselho até o pessoal a ver uma apresentação que o Cristóvão fez aqui no Enash Brasília, que eu acho que está no YouTube, sobre como que o cara reporta essas descobertas e tal. Ali ele vai mais no detalhe. Mas normalmente você tem que usar um programa tipo, eu uso o Astrométrica, eu também tenho um outro programa que se chama MPO, e você pode fazer inclusive isso no Maxine, que é o cara determina exatamente a posição do objeto, que você tem que mandar essas posições com magnitude para o MPC, para que ele possa verificar se aquilo existe ou não, outros observadores para mandar, para verificar que aquilo existe ou não. Se você for o primeiro, você foi o cara que descobriu. No caso de asteroides e de cometas, objetos do sistema solar, você pode dar o nome. Bom, quando você vai para fora do sistema solar, e a gente está falando de estrelas novas, estrelas super novas, que são fenômenos diferentes, estrelas variáveis, que existem das mais diversas formas, nesse caso, você vai usar as mesmas técnicas, só que esses objetos não movem no céu, eles mudam de brilho, ou eles aparecem, né? Então você tem que usar aí um telescópio um pouco maior, necessariamente, por causa do brilho, né? No caso das super novas, você vai precisar de um telescópio de 20, 25 centímetros no mínimo, para fotografar as galáxias por um minuto, um minuto e meio, e isso já vão aparecer algumas super novas. Então o primeiro teste que eu faria, se fossem vocês, era entrar num site chamado recente, né? De recent, recente, sem o E no final, super nova E. E vocês entrem nesse site, procuram no Google, que ele vai mostrando as últimas super novas, as magnitudes que tem as galáxias. E aí você tira uma fotografia dessa galáxia, e vê se você consegue identificar a super nova. Se você conseguir, então você já está num bom caminho de descobrir a sua. Eu descobri uma, sei lá, 13 anos atrás, agora faz até... É hoje? Ou foi ontem? É, foi ontem. Tem 13 anos, faz ontem, 13 anos que eu descobri a super nova 2002 B.O. E foi por acaso, eu joguei na Mega Sena 3 reais, e apareceu lá, eu não estava buscando nada, nenhum problema, eu simplesmente olhei e identifiquei, uma história legal, outro dia eu conto para vocês melhor. Mas, então o prazer de você participar do processo científico é muito grande. Então eu recomendo vocês, mesmo quem tem telescópios pequenos e tal, a tentar participar disso, é uma coisa muito legal. Inclusive, esse site super nova que eu falei para vocês, você pode tirar sua super nova, sua fotografia, manda para eles lá, que eles publicam lá na sequência das pessoas tirarem fotografias daquela super nova, que vai evoluindo em brilho. Bom, os japoneses, eles são muito famosos por descobrir cometas, estrelas novas. O que eles fazem? Eles compram aquelas, põem aquelas lentes, super, Canon, de pôr, a lente tem 15 centímetros de diâmetro, f2 ponto, não sei o que, a lente custa 15 mil dólares. Então, assim, eles têm muito essas coisas. Mas você não precisa usar uma lente dessa, basta você usar uma lente mesmo de 100 ou 200 milímetros. se você quiser, você pode tentar descobrir ainda cometas muito próximas do nascer do sol, muito próximas do pôr do sol, que os sorvês não chegam lá, né? Então, às vezes pode ser que apareça alguma coisa por lá nova, né? e estrelas novas. Por quê? Porque a estrela nova, ela, via de regra, ela chega a magnitude visual, pode chegar a magnitude 2, 3, 5. Então, ela é visível ao olho nu muitas vezes. Então, quando você tira uma fotografia com uma lente dessa, uma zoom, né? Do céu, ela aparece ali, estrelas até a 13ª, 14ª magnitude, dependendo do tempo de exposição. Então, você consegue descobrir estrelas novas quando elas estão aparecendo. Os japoneses, eles ficam em cima da constelação do Escorpião e Sagitário, que é o núcleo da galáxia, o ano inteiro, que eles podem, mesmo estando no Japão, eles podem menos do que a gente, mas eles ficam o ano inteiro ali tentando caçar. E volta e meia aparece um Itagaki, um cara desse aí, que descobriu que é japonês. Então, quem tiver paciência de fazer isso também, a preferência é em torno do núcleo da galáxia, ficar próximo de Sagitário e Escorpião. Mas as estrelas novas aparecem em toda a Via Láctea, tá certo? Onde a Via Láctea aparece. Então, não vai procurar uma estrela nova, por exemplo, vamos lá, constelação do Lince, porque, pô, a Via Láctea fica meio longe, pô. Então, a chance de aparecer uma ali é bem menor. Da mesma forma, para você descobrir supernova, o Cristóvão, junto com o Tasso e outros colegas, fizeram um grupo para descobrir supernovas, e eles descobriram algumas aqui no Brasil, e o Tasso, ele criou lá uma tabela de galáxias, em que ele tentava pegar galáxias que eram mais prováveis de terem supernova, pela morfologia, né? Então, você pode tentar usar algumas técnicas para aumentar a chance de você conseguir achar. O maior concorrente que a gente tem hoje são os grandes surveys, né? Então, acredito que essa descoberta de astrônomos amador, ela tende a cada vez mais a desaparecer, e nos próximos 10 a 15 anos, provavelmente não vai ter mais. Porque cada dia os equipamentos estão mais baratos, e os astrônomos estão colocando isso em larga escala. Então, você qualquer hora vai ter equipamentos que varrem o céu inteiro. Então, por exemplo, hoje, em termos de supernova, grande parte das supernovas são descobertas por um conjunto que ele chama de Asas SN, que é um... Nada mais é do que o cara gastou uma fortuna lá, ele quer, é fortuna pra gente, né? Pra uma universidade não é. O cara põe quatro lentes dessas Canon sensacionais, fica pegando fotografia do céu a noite inteira, joga num programa de computador que processa aquilo automaticamente, e fica jogando ali a que aparece supernova. Então, a tendência desse tipo de coisa é desaparecer a contribuição individual. Mas nos próximos 10 anos, 15, você ainda tem uma boa chance de conseguir, principalmente estando no hemisfério sul. Então, se você tiver condição financeira ou tiver mais disposição, pode tentar falar com o Cristóvão lá pra ver se ele dá um bezu, como é que faz o telescópio e tal, né? Pra vocês tentarem fazer alguma coisa mais científica. Bom, de qualquer forma, é só pra mostrar pra vocês que a gente pode participar atualmente, eu tô participando de alguns projetos simultaneamente, por isso que tem vários telescópios aqui. Não é porque eu seja colecionador de telescópios, é porque cada um faz uma coisa. Pra vocês terem uma ideia, é como se você tivesse, por exemplo, uma garagem e tem um caminhão, tem uma Ferrari, tem um station wagon, cada carro serve pra uma coisa, uma motocicleta. Então, pra cada situação você usa pra uma coisa diferente. Então, atualmente, por exemplo, eu tô fazendo, participando de um grupo, fazendo pesquisa em cima de duas estrelas, uma chama Zeta Pupis, a outra Gamma Velorum, que aparece nessa época do ano. E eu uso um espectroscópio aqui, que isso aí é fruto de uma outra apresentação. Eu uso o espectroscópio pra fazer um acompanhamento espectral da evolução das linhas dessas estrelas, que são estrelas de um determinado tipo, que também eu explico depois numa outra oportunidade. e isso, você participa do processo científico. Então, a gente participa disso e, inclusive, eventualmente, você é coautor de trabalhos científicos junto com pesquisadores em universidades que precisam muito dessas informações, já que a concorrência pra telescópios grandes é muito grande. E algumas coisas, você precisa de uma informação por um tempo longo e um telescópio grande não vai disponibilizar isso pra você. Além disso, eu tento fazer aqui outros tipos de pesquisa. Então, por exemplo, eu faço uma varredura do céu com um C14 que usa um Hiper Sky com f1.9. Então, isso aqui é como se fosse... Imagina uma lente com 35 milímetros. É uma lente de 600 milímetros, pra quem entende fotografia. Imagina uma lente de 600 milímetros de distância focal com razão focal f1.9. É esse aqui que é o telescópio. Então, ele é extremamente brilhante. Você consegue ver. Então, ele faz varredura. Eu tenho outro aqui que faz varredura de supernova. e assim por diante. Cada um serve pra uma aplicação distinta. Bom, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai complementando isso com o tempo.